Estou aqui, responde o teu chamado Graça-me, cura-me, eu sou o teu O meu prazer é o teu, eu sou o teu Muito meu, me escondi Tendi correr e fugir Mas agora eu sou o teu O meu prazer é o teu querer Eu quero ser um céu teu Cheio do teu poder Luta-me, Senhor Em teu louvor Como as ruas estão Estou aqui, responde o teu chamado Pra ser feliz Cuida-me, eu sou o teu Eu sou o teu Pra fazer o teu querer Muito tempo Me escondi Me escondi Tentei correr Me escondi Me fugir Me escondi Mas agora eu sou o teu Pra fazer o teu querer Pra fazer o teu querer Cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor Em teu louvor Como paz Como paz Em tuas mãos Me escondi O meu prazer é bem fácil Será que você já pegou? Não vai cantar só você Eu quero ser um céu Eu quero ser um céu teu Cheio do teu poder Usa-me, Senhor Em teu louvor Como paz Como paz Em tuas mãos Feche teus olhos Senhor nosso Senhor Mas eu gostaria de aproveitar Fazer uma oração diferente hoje Uma oração coletiva Você que sentiu no coração aí Eu gostaria de você em poucas palavras Agradecer-se ao Senhor Por algo que Ele fez na sua vida Por algum motivo bom Eu gostaria de você agradecer-se ao Senhor Eu vou começar falando Senhor, obrigado Porque mesmo sendo pecador O Senhor me ama Senhor, obrigada Por me fazer Conhecer a verdade Obrigada Pela minha vida Obrigada Por ter morrido por mim, Jesus E obrigado Por eu conhecer e sentir Deus Eu não sou nada I iniciar Por poder officers Eu não sei O Senhor É bom Interlinear do meuا É nte Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para os céus. Obrigado, Senhor, por Tua presença, Pai. O Senhor nos dá a oportunidade de escolher, Senhor, o Senhor e o Salvador. Senhor Santo Deus, estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua preocupação, revelação e tudo o Senhor que nos oferecia. Reconhecemos isso e acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor está sempre conosco. Continue assim, Senhor Deus, fazendo grandes coisas, porque não merecemos mais do Senhor, pela Tua misericórdia, benignidade, que o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui, honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, o Espírito Santo, o Senhor Cristo, o nome do Senhor está sempre cultuado, o Teu nome, Pai, o nome de Jesus, amém. Eu quero ser o Teu poder, cheio do Teu poder, usem, Pai, o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui, honrando o amor. Amém.